Olha, essa aqui, quando eu tinha 12 anos. Eu me lembro da festa de 12 anos. Era bonitinho. Sagrada família. A foto aqui do início, a foto. Olha, Júlio, olha. Essa é da Lua de Mel, essa foto. Linda ela. Era bonita, sim. Muito bonita. Bom, seu pai, sua mãe e eu praticamente crescemos juntos, meus filhos. É bonita, sim. Ih, tá faltando uma foto aqui, hein? É, mas tava aí, tinha uma foto aí, sim. É, tiraram essa foto daqui. Mas como? Que foto que era, você lembra? Era a minha, da Júlio, na Lua de Mel, me lembro, sim. Tá, mas olha aqui, arrancaram a foto. Foi você, Dudu? Ah, tá louco? Não, tem nafe a mesma de arrancada. Não tá aí? Não. Quem sabe a Glória deixou cair a foto do quarto quando pegou o álbum. Pera aí. Tá aqui. Esse aí, esse é o que eu acho, né? Tá aqui. Até aqui. Até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero é vencer na vida, amiga Tá bom, Carmen, mas pra vencer na vida Você também pode se divertir Uma coisa não atrapalha a outra Não confio mais em ninguém Mas, Carmen, só porque um cara te fez sofrer Agora você vai resolver que não confia mais em ninguém? Não confio mais em ninguém É, pra mim homem é tudo igual Mas, Lisa Você pensa que eu tenho um segredo, né? Não é segredo, não O que eu tenho é raiva Um dia eu acreditei num cara Eu confiei nele A gente ia casar Mas e daí? O que que aconteceu? Ele sumiu Ele sumiu? Ele desapareceu sem me dar nenhuma explicação Imagina, né? Como eu era bobinha, otária Uma babá apaixonada pelo irmão da patroa Eu tinha mesmo que quebrar a cara Ô, meu Deus Mas, Carmen Só porque um idiota desse fez isso com você Você não pode fechar a sua vida assim dessa maneira Você tem que sair Você não pode ficar aí largada Mas um idiota só não, Lisa Peraí, tem mais Ouve o resto Pô, depois de muito tempo de ficar esperando uma explicação daquele cara Eu resolvi tentar de novo Eu parti pra outra Tudo bem, já sei Aí, o cara se apaixonou por você Mas você não conseguia esquecer o primeiro namorado A Carmen Antes fosse isso, Lisa Antes fosse Foi muito pior Pior cafajeste que eu já conheci Ele só queria uma coisa comigo Ele só queria transar comigo Ele conseguiu Eu não tenho coragem de te falar o que ele fez comigo Tenho vergonha Ô, Carmen Você gostava dele? Claro Tô te falando, Lisa Naquela época eu ainda tava muito carente por causa da outra história, né? Ele veio com aquele papo dele Depois dessa Sabe quando você não tem força pra lutar? Sabe quando você não acha o lugar onde dói? Ah, eu fiquei muito mal, Lisa Eu fui descendo Fiquei no fundo do poço Graças a Deus eu fui trabalhar na casa de uma família Eu gostava muito da minha patroa Ela conversava comigo Ela me dava os conselhos Só aí eu comecei a reagir Eu comecei a sair daquela Aí tudo bem Eu consegui levantar Então Você conseguiu Você deu a volta por cima uma vez Dá a outra Eu não consigo esquecer o que eu passei Por causa daquele desgraçado Ai É Acho que você tem razão Os homens são todos iguais E valem muito pouco Eu penso que agora eu fujo de confusão Eu fujo Pelo menos por enquanto Eu só quero vencer na vida É Eu quero ter a minha própria loja Só isso Eu vou vencer Aí sim Aí nesse dia eu quero ficar cara a cara Com aquele miserável Ô Dinah Eu vou dormir na sala, tá? Você ouviu? Bom, eu não vou dormir essa noite aqui com você Mas eu vou Te pedir que Me deixe dormir tranquilo Tá? Eu quero dormir em paz Entendeu? Ô Maria Faz um favor pra mim Você me arranja um lençol, um travesseiro Eu vou dormir naquele sofá ali Tá? Por favor Tá bom, seu tela É Ai 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 Eu tô orando, meu amor! Eu tô orando! Ai, 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 ai! A tua cara me enche nada! Ai, 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 ai! Maria, por favor, vai me morrer! Ele está passando mal! Ele está passando mal! Ele está passando mal! Ele vai me ver a Maria! Chama o médico! Não tem nada mais aquele que me disse, não vai ir! Não tem uma confusão desse diabo, amor! Não tem nada por causa dele que tem muita gente machucando! Ele tem mais que morrer! Chama o médico! Chama o médico! Não vai! Chama o médico! Ele está passando mal! Por favor! Pai! 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 Olha! Ele arrumou o armário que ele se lixo! Viu aquele garoto que estava aqui? Pega o interior doido! Ele arrumou o armário que ele tinha na sala! Ajuda ele, doutor! Ajuda ele! Que graça! Tá rolando? Tchau! 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 Passei pra dar um beijo na mamãe. Você tá resolvido mesmo? Vão embora? Tô, minhas malas já estão prontas. Falou com a Dinan? Falei. Eu acho que ela já tá sabendo. Só que eu vou falar com o Alberto. Eu quero que vocês dois ajudem ela. É bom. Ela gosta muito do Alberto. A gente vai fazer o que for possível. Alô. É da casa dela. É o marido dela. É. Como é que é? Sei, sei. Sim, mas... Mas o que que aconteceu? E quando foi isso? Sei, sei. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Ah. Tá, tá, tá. Tá, eu tô indo pra aí agora. O que aconteceu, Théo? Ai, meu Deus do céu. O que que aconteceu, Théo? O que que houve de Théo grave? Aconteceu alguma coisa na prisão. O Alexandre tá morto. O Alexandre tá morto. Ô, Carmen. Você separou as fitas do cliente de São Conrado? São Conrado? Claro. Botei a lençol da mesa no saquinho. Tá. Deixa comigo. Obrigada, Inácio. Alô, locadora. Conversei, ó, doutor César. É. Hoje é cinco da tarde. Obrigada, senhor. É, ninguém vai sentir falta dele. Marginal. Não fala assim, pai. Respeita ele. Deixa ele em paz. Vão, vamos. Temos a puxar o meu. Tá bom, filha. Tchau. Eu nunca vi ninguém ser cremado. Você viu, Zeca? Epa, cruz credo. Que papo bravo. Sim, eu... Dizem que é uma cerimônia muito bonita. Ah, vamos parar com esse papo. Eu já tô ficando arrepiado. Bom, deixa eu ir embora. Senão aquela jararaca começa a falar e não para, não para mais. Você sabe que eu já tô aqui com ela. Sabe, um dia desse me dá louco, aí eu esgano, ela viu? Eu esgano aquela jararaca. Oi, Fátima. Oi, como é que vai, Zeca? Como está? Tudo bom? Vai trabalhar? Eu vou trabalhar. Como é que vai indo lá no serviço? Vai indo, vai indo, é que começo, sabe? É que tem... Esse papo de morte não é comigo. Tô fora. Mas não tenho medo da morte, não. Com certeza lá em cima deve ser muito melhor que aqui embaixo. Ah, é? Quem garante? Não, não, não. Por via das dúvidas eu fico aqui mesmo, aqui eu conheço. Ah, tá louco? Esse papo aí de ficar vagando por mares nunca antes navegado? Não, não, tô fora. Ai, Zeca, você tem medo de escuro. Não é medo. Pavor, entendeu? Eu, Jeriza. Como você é burro. Valeu, Babi. Valeu. Para, para, Zeca. Para. Chega. Esse amorzinho já viu tudo. Tchau. O salmo de Davi. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá o monte do Senhor? Ou quem estará no Seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma a vaidade, nem jure a nós. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus na sua salvação. E a justiça de Deus na sua salvação. Onde é que você guarda as xícaras? Armarinho do canto, Leo. E aí você já foi tratar aqueles papéis que a gente falou? Não tive muito tempo, a semana voou. Isso, Estela. Que tempo. A gente... Você já perdeu tanto tempo com essa bobagem. Eu tenho medo, você sabe. Tenho medo de fracassar novamente. Isso não vai acontecer, Estela. Meu Deus do céu, o importante nesse momento é você resolver a sua situação. Isso é fácil, é fácil. Afinal de contas, seu marido já sumiu há muito tempo, não sumiu? Então você tem todo o direito de ter um divórcio. É só provar que ele sumiu. Me arranja um advogado? Claro, eu já... Eu já tinha pensado nisso, mas antes queria... te consultar. Ninguém tá sabendo ainda. O que, Estela? Você não falou nem com a Bia. Você conhece a peça, né? Tá sempre achando que aquele pai vai voltar. Tenho medo da reação dela. Estela, vem cá. A Bia... é uma menina muito esperta. Ela fala que ela tem uma mãe muito moça. muito bonita. Ela tem todo o direito de ser feliz, Estela. Ela... Pega aí, pega aí, Paty. Foi lá do outro lado. Pô, marrinha. Aqui, ó. Não, pega esse... Ô, Bia, minha filha. Bia, faz a parte de acabar com essa farra. Acabe com essa gritaria com essa farra. Pega aqui ali do sofá. Deixa eu brincar. Pega lá, pega lá, Paty. Tá bom. Olha, tirei meu aparelho, viu? Pode gritar, botar a casa abaixo. Ai, Bia, tua avó tá ficando... Minha e rabugentinha. Vai falar. Tô escutando mais nada. Boa noite. Até que já se viu? Deixar a menina brincar desse jeito, meter os pés em cima do sofá aí, deixa. Vai amanhã na casa dos outros, é aquele beijão. Porque eu não criei, meus filhos, assim, não. Deixa eu brincar. Vem cá, papai. Que papai quer saber de apertar muito essa pequenininha. Mas vem cá, você tá acordada até essa hora? Com pessoa, né, Bia? Tá aí, né? Brincando com ela, esse tanto da menina. Essa bundinha, essa barriguinha. Deixa eu ver. Ai, que eu vou apertar mais. Esse bumbum, essa barriguinha. Então, Paty, diz pro papai assim, papai, vamos parar de falar de bobagem, falar de sair de casa. Papai, para de falar que essas bobagem de sair de casa. Isso, isso mesmo. Para de falar que você vai deixar a gente. Para de falar que você vai deixar a gente. Isso mesmo. Vai, Maria. Vamos botar as crianças pra dormir, vai? Não faça mais isso, Diná. Foi só uma brincadeira. Não, mas não se brinca com certas coisas. Você envolveu a menina. Théo, foi só uma brincadeira. É, mas a Paty não pode ser atingida, Diná. Já te falei isso. Atingida no quê, meu amor? Eu não falei nada por mal. Olha aqui, Diná. Na semana que vem, faz um mês que o Alexandre morreu. Eu sei exatamente como você deve estar se sentindo. É difícil. Aos pouquinhos as coisas vão se acertando. Por isso que era importante eu ficar com você naquela hora. Eu continuei aqui. Théo, vamos mudar de assunto, por favor. Diná, eu tô tentando te dizer... Eu tô tentando te dizer que... Apesar disso tudo... Tudo aquilo que eu falei... Da minha ideia de ir embora dessa casa... Tudo isso continua de pé. Eu quero que fique absolutamente claro... Que eu não concordo e não compactuo com isso, tá bem? Estela, o Théo não quer liberdade? Ele vai ter a liberdade que ele quer. Ele não quer sair sozinho? Ele não quer não dizer pra mim onde ele vai? Tem que poder fazer tudo isso. Simples. Eu não vou ficar correndo feito um cachorrinho atrás dele. Ele nunca vai perdoar você. Ele só vai saber se você contar. Você me conhece o suficiente pra saber que eu seria incapaz. Boa esse café, né? Obrigada. O que é? Não sei. Tá diferente. A do sua mão foi? Conta. Conta. Tava demorando, né? Muito bem. Comunico oficialmente a minha querida irmã Diná... Que eu estou namorando... Doutor Alberto. Estela! Estela! Você não me contou nada! Você não me contou nada! Você é uma... Como é que você não me conta isso? Não podia, hein? Estela, parabéns. O Alberto é maravilhoso. Ele é humano. Ele é... Ele é a melhor pessoa que eu conheço. Obrigada. Só tô com medo daquele mascarado. Continua rondando. Tá sempre por perto. Se ele resolve voltar, porque sabe que eu tô namorando... Estela, pelo amor de Deus! Que ideia maluca é essa? Achar que o mascarado é Ismael. Vai! Eu tenho quase certeza. Mas por que ele estaria se escondendo? Eu sei lá. Esse homem sempre foi doido, é? Perturbado. Onde é que ele mora? Eu vou lá falar com ele. Eu já não prometi. Eu vou lá. Você faria isso por mim? Isso e muito mais. Não. Não quero. Pode até ser perigoso, hein? Ótimo, eu adoro perigo. Não, eu tô falando sério. Mais café, mas eu quero saber essa história. Não, não. Me disse que não vou... Vai, vai, vai. Obrigado. Bom dia. Nunca pensei que eu fosse te encontrar de novo. O que você está fazendo aqui? Vem cá. Que fantasia de pata-choque é essa, garoto? Nossa, não é brincadeira. Você está um canhão, sabia? É verdade. Cara, é essa, garoto. O que você fez nos dentes? Deixa em paz, mas deixa o trabalho em paz, droga. Então, Carmen, vai. Explica essa brincadeira aí, vai. Olha aqui. Vou te falar uma coisa. Hoje mesmo eu vou na casa da Lisa e conto tudo. Conto tudo. Antes que você faça com ela o que você fez comigo. Vou te dar um conselho. Fica caladinha, tá? Carlinhos, deixa eu deixar a ira. Carlinhos, deixa eu deixar a ira. Carlinhos, deixa eu deixar a ira. Eu vou pegar. Desculpa a demora, tá? Como é que você conseguiu ficar feia? Mó gato, conseguiu ficar feia, sem graça, gorda? Eu já te falei pra me deixar em paz. Diz uma coisa. A Dina sabe que você é bonita? Carmen, algum problema? Não. Ele já tava de saída. Eu acho que eu já entendi tudo que eu precisava entender. Eu passo pra ela. Eu vou. Eu vou. Eu sou. Eu estou. Eu sou. Obrigado.